IMPÉRIO LUTRA Eu tô atrasado, meu Deus! Bom dia, Jesse! Cheguei, chefe, cheguei! Aí está o atrasadinho! Anda, vai ajudar seus companheiros na obra! Beleza, chefe, eu vou estar ajudando eles! Vamos ver o que nós temos aqui! Meu Deus, o que aconteceu com ele? Ajude, meu amigo, ele caiu no cimento sem querer pela terceira vez hoje! Caraca! Pela terceira vez, cara! Você sempre cai aí, meu Deus! Como é que eu vou tirar ele desse cimento? Pera, eu acho que eu tive uma ideia! Eu acho que eu posso estar usando esse guindaste pra tirar ele de lá! Eu só não lembro como funciona esse negócio! Vamos lá, como é que mexe nessa máquina? Opa! Vira pra cá! Vamos ver se tá certo! Vamos estar mirando isso daqui! Ok! Ele tá bem ali! Eu só não lembro qual desses botões que faz descer! Eu vou tentar o vermelho! Ufa! Tá dando certo! Tá descendo! Eu vou tentar mais esse vermelho aqui! Ó, tá dando certo! Tá dando certo! Talvez esse verde aqui agora! Fui! Calma! Eu tenho que voltar um pouco! Tá! Tá! Calma, amigo! Tá funcionando! Tá funcionando! Deixa eu puxar mais! Boa! Só que agora eu tenho que ter cuidado pra soltar ele em um lugar seguro! Ali! Aqui! Calma! Calma! Eu acho que eu tenho que descer! Senão ele vai cair direto! Meu Deus! Tá descendo! Tá descendo, gente! Ufa! Consegui! Preguiça de descer essa escada, cara! Eu vou pular na água! Vai ser o maior pulo de todos! Eu vou conseguir! Ah! Ai! Não deu muito certo! Mas, e aí, amigão? O cimento tá derretendo? Acho que tá funcionando! Nossa, cara! Que bom que eu consegui te ajudar finalmente! Você tá bem agora, né? Né? Ah! Eu acho que ele tá dando uma mergulhada só pra refrescar! Vamos tá ajudando outra pessoa aqui! Eu acho que aquela lontra ali tá precisando de ajuda! Você pode levar isso até o misturador de cimento! Ah! É claro! É fácil! Eu levo lá pra você! Mais um dia normal trabalhando aqui! E aí, mano? Como vai? Agora é só jogar isso daqui aqui dentro! Beleza! Agora eu vou pegar o próximo! É muito bom trabalhar com um céu lindo desses! Oi de novo, amigão! Deixa eu só tá subindo aqui! Ok! E tá jogando bem aqui! Acho que tá tudo certo! É só tá puxando essa alavanca! E tá funcionando! Agora que tá tudo certo, eu vou procurar mais alguém que precisa de ajuda! Opa! Opa! Pegue mais dinamites pra explodir essa parede feia e depois se livre dos destroços! Ok! É uma parede bem feia, cara! Tá toda pichada! Credo! Eu vou tá pegando algumas TNTs lá e eu vou tá voltando aqui! Eu acho que eu vi uma caixa de TNT aqui perto quando eu tava salvando o cara do cimento! Aqui! Achei! É só eu tá colocando uma e agora tá colocando a outra! Acho que isso já é suficiente pra explodir essa parede! Ok! Vamos fazer uma explosão aqui! Então se afastem e tapem os ouvidos! Porque agora... Nossa! Eu achei que explodiria bem mais! Eu vou pegar mais TNTs, beleza? Agora sim! Eu acho que isso é suficiente! Minha nossa! Consegui demolir a parede e agora eu vou ter que recolher tudo isso, meu Deus! Eu acho que eu vou precisar da escavadeira desse amigo aqui! Será que ele me empresta? Fique à vontade para usar a máquina! Ah, valeu, cara! Como é que usa isso? Muito bem, senhores! É hora do trabalho! Vamos trabalhar! Vamos juntar todas essas peças aqui! Minha nossa! E jogar lá pra fora! Não pode sobrar nada! Então vamos jogar uma! Vamos empurrar esses destroços! Caramba! Vai pro lado que eu quero! Isso! Isso! Boa! Ufa! Finalmente eu consegui terminar tudo! Obrigado pela máquina, amigo! Agora eu vou estar ajudando aqueles caras ali porque eles parecem que estão precisando! Opa! Opa! Beleza! Pode achar a bateria dessa máquina pra gente? Perdemos! Sério? Deixa eu ver! Caramba! Que máquina gigante, cara! Ah! A bateria deve ficar bem aqui! Eu tenho que procurar uma caixa que encaixe aqui! Eles devem estar querendo perfurar essa parede! Então eu preciso ajudar eles! Deve estar por aqui! O que? Tem um bloco aqui ainda! Mano! Eu tirei todos! Pronto! Comi! Agora tá no meu bucho! Tava bem gostoso! Olha! Tem uma caixa brilhante ali! Parece ser de energia! Eu acho que é ela mesmo! Ela deve encaixar perfeitamente lá! Eu vou pegar! Mas essa caixa é muito pesada, cara! Eu tenho que levar ali rapidinho! Eu cheguei! Eu achei, gente! Eu vou estar encaixando ali pra vocês! Beleza? E pronto! Eu acho que funcionou! Gente! Eu vou ativar a máquina pra vocês! Beleza? Vamos lá! Ah! Eu não sabia que largava tanto assim! Meu Deus, cara! Pronto! Tá perfurando a parede! Prontinho, gente! Eu espero que eu tenha ajudado, ok? Fala, Melissa! Por que você me chamou aqui? E aí, cara? Bateu uma fome agora! Poderia trazer um sanduíche pra mim? Tem um no armário do chefe! Tague lá! Mas seja discreto! Tá, tá! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Ai, essa garota é muito louca! É sério que eu vou fazer uma doideira dessa? Oi, chefe! Beleza? Eu acho que eu perdi algumas ferramentas aqui! Eu acho que eu deixei! Eu esqueci aqui no armário dos funcionários, sabe? Eu acho que eu preciso pegar um... É... Não! Eu acho que eu deixei lá em cima mesmo! Eu... Ai, 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 ai! Eu acho que eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Melissa! Melissa! Eu peguei! Ufa! Ainda bem que o chefe nem percebeu, cara! Olha! Toma aqui! Você é louco mesmo! Eu nem tô com fome! Só queria ver se você tinha coragem! O quê? Melissa! Você me paga! Aff! Eu não acredito que ela me fez de bobo de novo! Oi, cara! Você também tá precisando de ajuda? Pode me ajudar a fazer um cercado? Meu amigo caiu pela quarta vez! Colete quatro madeiras! Caiu quatro vezes? Ok! Eu vou ajudar, tá? Vamos ver onde que eu vou poder achar essas madeiras, cara! Olha! Já vi que tem uma aqui! A gente tá pegando ela! Ok! Olha! Tem outra aqui no canto! Ok! Agora eu só preciso de duas! Deve tá por aqui! Olha só! Tem outra ali! E tem outra ali! Olha só! Até que foi fácil! Prontinho! Coletei todas as madeiras! Agora eu vou estar ajudando ele! Opa, amigo! Bora construir aqui o cercado pro seu amigo parar de cair! Vamos ver aqui o que a gente pode fazer! Ahá! Agora sim! Nunca mais ele vai cair daqui! Eu espero, né? Eu acho que eu consegui ajudar todo mundo! Agora é só falar pro chefe e ele vai tá me dispensando por hoje! Ufa! Que trabalho, cara! Agora finalmente vou poder descansar! Chefe! Eu consegui ajudar todos que precisavam! Eu já ajudei na obra e tudo mais, ok? Eu já posso tá indo embora? Agora preciso que você derrubie o prédio azul que está no centro da obra! Peraí! Você tá falando daquele prédio gigante? Tá bom! É... Tá bom, chefe! Eu vou tá demolindo aquele prédio sem problema nenhum! Mãos na obra! Quer dizer, mãos na massa! Ai, como é que eu vou demolir tudo isso? Pera! Eu já sei! Veja agora o maior demolidor de todos! Se você precisa demolir sua privada... Ele está lá! Se você precisa demolir o que está demolido... Ele está lá! Ligue agora para o maior demolidor do mundo... Para 0000000001! Não esqueça desse número! Ligue agora! Meu Deus! Meu Deus! Você veio mesmo! Você veio mesmo! Eu sou muito seu fã! Eu assisto todos os seus comerciais de demolição! Por favor, me ajuda! Eu preciso demolir aquele prédio ali, ó! Ele é muito gigante! Você consegue? Mas é claro que eu consigo! É, eu acho que esse prédio é bem resistente! Oh, meu Deus! Você vai usar a técnica da TNT 3000! Ah! Não funcionou! Mas eu gostava muito desse truque no anúncio 368! A gente vai ter que procurar outra forma! Oi, Melissa! Oh, meu Deus! Você vai usar os barris de TNTs do anúncio 438! Vamos ver! Vamos ver! Isso tem que dar certo! Tem que dar certo! Se afasta! Minha nossa! Caraca! Eu não esperava por essa de verdade! Sumiu o vidro do prédio! Que técnica boa, mano! Meu Deus! Caiu o prédio inteiro! Boa! Vai quebrando tudo! Vai quebrando tudo! A gente tá quase conseguindo se livrar do prédio inteiro! Ah, o chefe vai ficar tão feliz de ver isso! Chefe, chefe! Eu consegui demolir o prédio como você pediu! Você gostou? O que foi que você fez? Não era esse prédio azul! Era o outro! O quê? Como assim? Mas não tinha esse prédio! Era só o outro aqui do lado! Esse prédio não tava aqui! O quê? Como assim? Tá demitido! O quê? É, mas como assim esse prédio? Mas que po... A gente tá aqui a minha... Mas como assim? É, mas como assim? O quê? Mas como assim? Obrigado.